Fala pessoal, aqui quem fala é o Vey, bem vindos a mais um vídeo de Fallout 4 nesse vídeo aqui eu vou dar uma tapeada aqui na nossa vila estava olhando aqui no Pip-Boy e fiz essa casinha do cachorro já mandei aqui o comando para o cachorro ficar dentro e eu fiquei conversando aqui com os NPCs e eu vi que o robô deixa eu solicitar a presença dele durante a viagem então antes de ir para a nossa próxima missão que seria ir lá para a cidade do... vamos ver aqui como é que é aqui vale com os camponeses, esse aqui é um aparte esse joia da comunidade, esse é na verdade o que está certinho, o que a gente tem que seguir e esse aqui é para falar com o Sturge, esse daqui que é uma missão paralela e eu falei para vocês, tem que ter muito foco aqui para conseguir fazer as coisas só que quando eu aperto aqui o touchpad, esse seguro ele abre esse menu para ir, que seria o equivalente a usar X aqui né e o bacana é, eu vejo essas lixaiadas aqui, aperto o quadrado e ele vai desmontar esse item por exemplo em 4 aço claro que eu quero então eu posso dar uma limpada aqui eu sei que eu tenho que colocar água aqui, defesa e camas para poder garantir aí a... que as pessoas vão continuar aqui e... mas antes eu vou precisar de recurso né eu tenho que falar com ele aqui ó, para fazer uma missão secundária aqui que na verdade não é nem que seja obrigatória agora, fazer agora mas eu vou ter que fazer em qualquer momento por exemplo, sem cama os personagens aqui, os NPCs não dormem e se eles não dormem eles não ficam... não vão ficar muito felizes vou guardar essa bola assim mas eu queria dar primeiro uma limpada aqui e porque eu estou fazendo um vídeo disso já que eu falei que eu não ia lutear os itens né, com vocês até porque também isso ai é de prática né mas eu queria que as vezes de repente você tiver alguma dificuldade no jogo e isso aqui pode te ajudar como por exemplo, apertar o touchpad, abrir o menu da oficina e usar o quadrado aqui para desmontar os itens foi algo que eu, para ser bem honesto, não foi muito... não foi de primeira que eu peguei não tá, não foi inclusive aqui olha, eu acho que dá para desmontar essa casa inteira aqui olha imagina só quanto item vai vir aqui olha quando eu apontei aqui ele já deixou amarelo eu já sabia que ele ia desmontar de repente é o seu primeiro contato com o Fallout agora e você ainda não está familiarizado com esse tipo de comando por isso que a ideia era mostrar aqui para vocês então eu dei uma limpada aqui na área aqui eu posso fazer algum tipo de construção mas a gente vai fazer a princípio antes de partir para a nossa missão eu quero deixar ali tudo verdinho né então partiu, cadê o storage aqui? o cara que eu tenho que falar agora é difícil achar ele aqui aqui você está disposto a fazer algum trabalho? sim eu estaria feliz de me ajudar ok, bom negócio só para ter certeza de que podamos dormir com o bairro sobre a nossa cabeça algumas dessas famílias ainda parecem sólidas para fazer o trecho tem uma banca de trabalho ali que você pode usar dê-me uma olhada se você precisa de alguma coisa construa camas abrigadas para os colonos e agora que eu percebi que está chovendo será que chove dentro de casa aqui? hey você tem um momento? não quero aqui tem um detalhe eu vou abrir o menu de novo da oficina vou retirar o que eu não quero como por exemplo isso vamos e aí aqui eu posso vir e fazer uma caça Cama. Beleza, fiz uma cama aqui. Não sei até que ponto era bom fazer tudo junto, mas eu vou fazer uma em cada casa. Vamos tentar polvoar tudo aqui de novo. Nossa, esse tecido. Opa, aqui é a minha casa, não quero. Isso aqui eu vou guardar de recordação. Vou procurar aqui, ó. Aqui tem um quarto grande. Mas tá tudo zoado. Gente, eu vou fazer lá mesmo e eu vou ver se eu construo uma casa aqui, mas bem abrigada, né? Porque aqui tá triste, né? Tá, a gente tem aqui, ó, um banheiro, um quarto e uma sala e uma cozinha. Mas a princípio... Caramba, se eu tenho cinco pessoas, eu vou precisar de cinco camas, mano. Vou fazer lá mesmo. Cara, que indecisão! Vou fazer aqui no quarto do bebê mesmo. Mas antes, vamos... Mas antes, vamos... Opa! A gente tem que dar uma limpada aqui primeiro. Desmontar tudo. Isso aqui eu vou guardar. Opa! Opa! Vou guardar. Não sei se aquilo ali é um... Um easter egg, alguma coisa. Beleza. Então, partiu aqui fazer camas. Então, partiu aqui. Um... Aí... Beleza. Todas as camas aqui abrigadas já. Dormi todo mundo juntinho. E agora ele tá medindo água ali. Tô andando aqui, ó. Percebi que eles começaram aqui uma plantação. E eu jurava que era eu que tinha que fazer aqui, ó. Mas ela já tá fazendo. Marci Long. Designar. É isso aí. Agora aqui eu quero... Como é que eu faço aqui pra... Como é que eu faço aqui pra... Seleciona esse também... Seleciona... Seleciona esse também. Bem, gente. O que era pra ser um vídeo... Rápido... E despretensioso... Acaba de se tornar... Um vídeo bem... Maçante, né? Mas... Não tem o que fazer. Vamos fazer aqui a água. Ele pede. Eu vou fazer a água aqui, ó. Vamos pôr uma água aqui. Não é isso. Recursos... Água... Beleza. Colocamos um ali. Ainda estamos produzindo muito pouco. Tem que ter algum jeito de rodar isso, né? Ah, tá. Ah, tá. L2, R2. Beleza. Aí eu tô aonde? Se não é terra aqui. Beleza. Agora eu tenho que criar alguma coisa de defesa aqui. Tá certo. Pra o caso de... Tá. A princípio eu vou colocar aqui. Só que eu tenho que designar alguém pra poder... Funcionar. E adivinha quem que vai ficar responsável? Opa, eu acho que eu... Apesar que é melhor deixar aqui perto da base por enquanto. Opa. Cadê o Preston lá? E aqui o rapaz... Ele tá fazendo aqui uma patrulha. E aí? E aí? Por que eu não consigo? Eu acho que eu não consigo dar comando pra ele, hein? E aí? Agora quem que pode ficar lá? A menina tá cuidando da comida. E esse cidadão aqui? Vamos ver... Puxa, eu só tenho dois de defesa. Ah, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Pronto. Pronto. Beleza. Todos felizes. Por enquanto, né? Então é isso, pessoal. É o vídeo de hoje. Esse vídeo, na verdade. Eu queria fazer só pra mostrar pra vocês. Porque, provavelmente, quando a gente passar pro próximo vídeo. Eu vou tá em outra missão. Só que vai tá com a cara bem diferente aqui. Porque, olha. Toda vez que eu venho aqui, ó. Eu vou limpar... Essa área toda. De tudo que... Realmente não tiver utilidade pra mim. Então pode ser que quando vocês olharem aqui de novo. Não vai tá com a mesma cara. E eu não queria que vocês fossem pegos de surpresa, né? Então é isso. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi curtinho aí. Mas eu acho que deu mais de 20 minutos, na verdade. Próxima vez que a gente se encontrar. Provavelmente a gente já vai tá a caminho da cidadezinha lá. Que tá... Eu vou marcar ainda no mapa, né? A gente fez aqui um objetivo secundário. Que foi criar as camas, né? Eu vi que tem um bate-papo ali com aquela mulher que é a... Tipo a bruxa ali. A sacertutiza. Sei lá o que ela é. Ela prevê o futuro ali. Ou ela vê as coisas ali. Mas eu nem fiz ainda com ela. Vou deixar pra uma próxima, tá? Pra quem ficou até agora aí. Muito obrigado. Se não for inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Deixa o seu joinha. E deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida. Se tiver alguma pergunta. Se tiver alguma sugestão também. Porque... Eu tô me habituando ainda com a... Com a jogabilidade aqui. Com os recursos que o jogo tem que... Não é pouco, viu? É bem complexo mesmo. Tá ok? Então até o próximo vídeo, hein? Falou! Tchau! 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 Tchau!